o nome do jogo agora é one-handed clapping esse jogo requer um par de fones uma voz e um microfone esse jogo você controla com a voz basicamente essa ideia dele a criação dele né então é feito pela bad dream pela rende games distribuído pela rende games né e vamos lá vamos ver como é que é a minha voz Oh 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 Alô, alô, alô 3, 2, 1 Aqui a gente anda Mano, esse retorno eu não aguento Eu não consigo falar com o retorno, odeio o retorno Não aguento isso Som 2 E aí? Alô, aí canta E quando você canta, você acende a luz, é isso? Ah, acende a luz Cadê o bichinho acendendo a luz Acende a luz, bichinho E aí, Nefária, seja bem-vindo Nós estamos checando o jogo novo One Hand Clapping Que é um jogo que você usa a sua voz para controlar Alô, conserta a luz Com essa minha voz De taquara rachada Conserte a luz Conserte a luz Não conserta, essa luz não conserta O W pula É só no canto Ah, aqui dá para ajustar Sensibilidade Espanhol, francês, italiano Português Calibragem de extinção Ah Muitos N Exigem que você cante dentro dessa extensão de notas Aperte para ouvir Mano, eu sou muito Tony Def Não vou poder jogar esse jogo Horroroso, mano Olha isso, cara Bom, vamos assim mesmo Calibragem de sensibilidade Tá Quando canta Só pode acender quando canta Ou quando fala Beleza Controle W A e D Áudio Beleza Vídeo Tá em 4K V5 ligado E acessibilidade Modo Educativo Visualizador de voz Vibração Ah Olha que legal Tem acessibilidade também Então vamos lá Mano, eu não sei Como é que vai consertar isso aqui Não faço ideia Como é que conserta Como é que arruma Me ajuda, bichinho E eu não consigo controlar Vamos aqui Cante para iluminar o caminho Alô Iluminando o caminho E como é que passa por aqui Olha o bicho lá em cima O bicho da depressão Sai daqui depressão Pô, que legal Mano, joguinho Eita, o bicho da depressão Expulsei a depressão Sai daqui depressão Oh depressão Tá cheio de depressivo Conforme você canta Os depressivos vão embora Adeus depressivos Abraço É legal Bonitinho, né Né É só É o Tim Maia Que não sabe tentar Tacuara Era achar Ela tem tipo Tipo um Um puzzle, né Não, nunca fiz parte do grupo de canto Adivinha, né E aí, os caras vão chegando perto E chegando mais perto Vambora daqui Senão nós não estamos fodidos Vambora, vambora daqui E aí, como é que faz Alô, alô Faz o povo Alô, alô Fuso rodar Eita Ah, olha aqui, ó Conforme você usa a voz Você controla E aí, você vai usando Ué Oh Vamos seguindo Ah, não dá pra passar aqui Por quê? Passa comigo Venha comigo Venha Comigo Ele não passa E eu consigo subir nele? Vamos ver Posigo subir nele Mas aí ele fica Levinho Não dá Vem pra cá, bichinho Ah, é pra lá, ó Venha E vem mais pra cá Esse é o puzzle Era isso, pô Easy peasy Alguém que tenha Tido aula de canto Vai saber Aproveitar bem Esse jogo, né Eu, por exemplo Tenho um problemaço Jamais ia conseguir Sobe Sobe E ativa A máquina Pra ligar Ah, entendi Ah, entendi Como é que faz Pra você Passar No mapinha Aqui, ó Aqui, ó E se você Não souber cantar Você Pode jogar o joguinho Também Também Mesmo que você Só tem a cara Do Tim Maia E não saiba E não saiba cantar Dá pra jogar o joguinho Que bom Porque Se não Ele não Era um joguinho Inclusivo É legalzinho O jogo A ideia do jogo É da hora Mas assim Ainda bem que ele não tem Noção Subjetiva Da qualidade Da canção Porque se não Eu estava ferrado Inclusive Você pode até usar Só falando Ele usa Ele detecta Como se fosse Canção Venha Venha Opa Não Não Mais pra cara Opa Opa Beleza Deu pra ver Né Interessante O jogo Esse aqui É o One Hand Clapping Ele vai sair Né Deixa eu sair Do jogo Pra não ficar Com esse Retorno Ah Odei Retorno Mano Ele vai sair Ele está disponível Estará disponível No dia 36 pila E ele estará disponível Dia 14 Dia Não Peraí Ah Esse é o acesso Antecipado dele É isso? Ah tá Ó Tô vendo os caras jogando aqui Ó Como é que é Ó É um vocal platformer Você não precisa ser muito bom Você não precisa ser muito bom Tá vendo? Tá vendo? Ó Você vai destruindo Você vai descobrindo Novos Quebra-cabeça Mais complexos Vai ter um conteúdo final de ouro Vai ter um conteúdo final de ouro Melodia Melodia Vai aprendendo melodia Legal joguinho Pra que Boa Mano Até a ideia de você perder um pouco a vergonha de cantar Não é? Que legal esse Que legal esse Sim E bem competente também Tá vendo A arte dele é legalzinha Tá vendo? Hã? Vários Puzzles Ó O inimigo É o silêncio É o silêncio Legal mano Pô Jovem Verdade Nifari Tem essa parada do gris Ó Ó a voz Uma lição Mesmo Legal mano Sua voz é única e linda Legal mano Curtir Proposta legal do joguinho Que legal esse Não é? De nada Não é? 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 singer song gostei tá aí galera dica 36 pila um gostei do jogo listo de desejos nele vamos para o próximo o próximo joguinho tô bom Legenda Adriana Zanotto